Música Assim Assim Me fez Feliz Assim Tua voz Em mim Não esconde O medo De ser completo E Perfeito Perfeito K Que muitos amigos Onde estão аботistas de todo Quero saber Somos nossos ombros Aprendemos a carregar Toda a vontade Que faz vingar Tu vens E vens Pra mim Assim Olha assim E vens Feliz Assim Uma voz Em mim Não esconde O meu Desenvolvido E Perfeito Não, não, não Uma voz Em mim Não esconde O meu Ser completo E Perfeito Não, não, não É Perfeito Obrigado.